Ele usou-se este fim de semana, no Carja Amor, mais uma ação do Encontro Nacional do Atletismo Juvenil. Nesta edição, dinamizaram-se ações no Porto e em Lisboa. Com o intuito de contribuir para as boas práticas do atletismo infantil ou juvenil, foram vários os temas relacionados com o treino da criança e do jovem. A Federação Portuguesa do Atletismo tem dinamizado várias ações de formação por todo o território português, de forma a possibilitar a formação contínua dos treinadores e outros agentes desportivos. Legenda Adriana Zanotto